Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu só não resumo dela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo topo no chão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu só não resumo dela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo topo no chão Oh, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo, botei no carro e qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse topo Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Eu só não resumo dela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo topo no chão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Eu só não resumo dela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo topo no chão Oh, Adriana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo, botei no carro e qualquer papo Então deslizar, deslizar, vem jogando esse topo Prepara, pode ir pra, vai ser só colocar O que tu quer de mim?